Olá, seja muito bem-vindo em mais um Momento com Deus. O tema de hoje é Renovando Nossas Forças. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Isaías capítulo 40, versículos 29 a 31. Que texto maravilhoso este que o profeta Isaías nos apresenta. Ele era profeta em Israel. Ezequias, rei de Judá, estava muito doente e o povo desanimado. Isaías foi escolhido por Deus para falar ao povo, em especial ao rei, e conclama a todos a buscarem forças no Deus verdadeiro. Muitas vezes passamos por momentos difíceis e pensamos em largar tudo, perdemos as forças e não temos vontade nem para levantarmos. O desafio, muitas vezes, é o desânimo, que toma conta do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês e também até da nossa vida. Não queremos ver ninguém e muito menos conversar. Até sabemos que Deus existe, mas, em meio a tanta tribulação, esquecemos-nos que Ele é um Deus presente. Tentamos nos reerguer pelas nossas próprias forças e, logo, caímos novamente. Não sei o que você tem passado, não conheço a sua vida, mas Deus a conhece. Através da Sua Palavra nos garante que renovará nossas forças, nos tornando mais fortes do que os jovens. Que nos reergueremos e subiremos mais alto, mais alto do que as águias. Portanto, eu quero desejar a você que você busque ao Senhor em todo o tempo. Renove a sua força, renove a sua vida, deixe o desânimo de lado e vamos avançar, vamos seguir, vamos caminhar. Que Deus possa renovar as suas forças em todo o tempo. Deus abençoe e até breve no próximo Momento com Deus.